Música Desculpa, não era pra jogar na sua cabeça Laila, eu tô bem, não foi sua culpa É porque eu que não tô enxergando a bola e se solta muito forte Peraí, já sei, vou pegar um óculos Ai, crianças, como é bom ter óculos Olha, o óculos serve pra proteger os nossos preciosos olhinhos Dos raios solares e também pra enxergar melhor, né? Poxa, tava difícil ali pra enxergar aquela bola Sabe, crianças, existe outra maneira que a gente pode proteger os nossos olhos Comecei, tia Coloca esse óculos aqui, Laila Ó, John, esse daqui pra você Tá protegendo alguma coisa, Laila? Não, não tá protegendo, né? Então, às vezes os pais, como a mamãe, né, John? Não deixa você assistir alguns desenhos que não são legais Videogame que tem muita violência Você aí de casa também A sua mãe e o seu pai também não deixa? Então, sabe por que os pais fazem isso? Para proteger os seus olhinhos Para que venha proteger sua mente e o seu coração Em Filipenses 4, 8 diz assim Quanto ao mais, irmãos Tudo que é verdadeiro Tudo que é honesto Tudo que é justo Tudo que é puro Tudo que é amável Tudo que é de boa fama Se há alguma virtude Se há algum louvor Nisso Pensai Olha que lindo que Paulo escreveu Ele pediu para que a gente possa pensar Nas coisas que são certas, amáveis e admiráveis Para que a gente possa proteger o quê? A nossa mente e o nosso coração Porque ele sabia que o mundo nos afasta das coisas certas e puras Pensando qual Paulo disse Marcamos um golação! Crianças, obrigada por assistir Tia Rebeca, Rich TV Lembra de dê um joia e compartilhar Tchau! Tchau! Tchau!